Bem, beleza? Eu sou o Velberã e você está no Bodygarth e hoje estamos aqui no Burger King para experimentar lanche novo deles, o CBK, que se parece bastante com o outro que tinha na concorrência, mas isso vamos ver lá dentro. Bora lá fazer o pedido. Viemos aqui na loja bonitinha, não tinha. Vamos ter que ir em outro lugar, lá no shopping mesmo. É brincadeira, todo lançamento do Burger King é isso daí, é uma quest para conseguir o produto. Chegaram aqui os nossos sanduíches, o CBK, o Original e o Veggie. Isso daqui é tudo coisa nova? O BK Original já faz um tempinho que saiu, mas a gente não experimentou ainda. Aham, então vamos aproveitar para experimentar tudo de uma vez, né? E quanto que saiu tudo aí, amor? Saiu R$ 97,70. Pois é, eu estou com os precinhos aqui, olha. Olha, o CBK R$ 35,90. O franguinho caro é esse, hein? O Original aqui R$ 33,90 e o Veggie R$ 27,90. É o mais barato, né? Nossa, até a carne e frango está cara hoje em dia, hein, gente? Ha ha ha, não está mole não. Deixa eu livrar aqui um espacinho. Colocar as batatinhas aqui. E quando elas nascem, esparramam pelo chão e pela bandeja também. Deixa eu inverter aqui, ó. Nossa, ficou tudo de bom, né? Deixa eu dar uma batatinha aqui para a lua. Delicial! Vamos começar por qual, então? Vamos começar no Original? Está menorzinho. Esses preços que eu passei aí é tudo do conjunto, tá? Sanduíche, mais batata e refri refil. Oxi! Olha só, olha só, olha só, olha só. Veio um cheirinho aqui de cebola caramelizada. Olha, eu sei que tem muita gente que assiste o canal aí, que trabalha no Burger King e em outras lanchonetes e tal. E eles sempre comentam dessas montagens, tá, gente? Por isso a gente sempre fala também do que a gente está comendo. Hoje a gente está aqui no Shopping Ventura. Bom, eu não sei a quantidade normal de cebola caramelizada, mas veio pouquinho aqui. O sanduíche é tchutchuquinho, pequenininho, mas a carne está com uma cara muito boa, viu? Está bem gorduroso, né? Está. Bem gorduroso. Vamos ver como é que está, né? Realmente o que tem de pequenininho tem de gostoso. Esse hambúrguer aqui é muito bom. Ele é bem suculento. Saboroso, está com aquele gostinho de chapa que eu adoro. Os molhos aqui estão muito legais também. O queijinho vem de uma proporção legal. A combinação do sanduíche é muito boa, mas o destaque mesmo vai para a carne, para o hambúrguer que está muito gostoso. Tá? Entre os hambúrguers mais gostosos que eu já comi num fast food desse de Shopping. com certeza. É muito, muito bom, viu? E é coisa bem simples, né? Molho, carne, queijo e uma cebola salteada que tem aqui. Mas que veio só um pouquinho, né? Essa parte aí ficou devendo. É bem cheirosa, né? A cebola. Uhum. É realmente a cebola aqui faz uma diferençazinha. O Burger King disse que essa daqui é uma receita antiga deles, que eles trouxeram de volta e colocaram o nome do sanduíche de Burger King original. Eu adorei esse hambúrguer e fico me perguntando por que raios não colocam um hambúrguer bem feito, suculento, saboroso desse nos outros sanduíches também. Será que é porque quando eles colocam um desse tamanhinho aqui cobram R$ 33,00? Pode ser. Vamos agora ver o veggie. Olha só. Esse aqui diz que tem um empanadão de cogumelos, um mix de cogumelos aí. Total vai ter shiitake, shimeji, champignon. Champignon, isso aí. E queijo. E queijo. Diz que é um empanadão e recheado esse aqui que tá aqui embaixo, ó. Empanado crocante. Como é que tá? Bom, eu particularmente gosto de cogumelo, né? Então, já é meio caminho andado. Hum. O pão integral aqui dá um amarguinho no sabor. Saladinho tá bem boa, crocante. Um molho gostoso aqui. Bem molho de salada mesmo. Queijinho é aquele lá do Burger King, mas olha. Eu tava esperando sentir mais sabor de cogumelo aqui. Olha só. O hambúrguer. Ele tem muito queijo. Muito, 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 muito queijo. Uma delícia de queijo. Hum. 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 Não acaba esse queijo. Puxança infinita. O queijo tá maravilhoso, mas olha aqui. Ele tem uma massinha. Eu acho que aqui vai dar pra ver melhor. Ele tem uma massinha feito com os cogumelos esmagados. Tem alguns pedacinhos dele. É muito crocante. Nossa. O empanado é muito crocante. Hum. Bem bom. Tá tudo uma delícia aqui. Só gostaria de sentir um pouco mais sabor do cogumelo que fala que tem no hambúrguer. Tem mesmo, né? Só que não tá muito pronunciado o sabor. E quando você morde o hambúrguer inteiro, você sente... Ele é muito saboroso, muito gostoso, mas fica devendo aí o saborzinho do cogumelo, né? Que nem eu comi o hambúrguer de cogumelo lá do Shake Shack. Tem um vídeo aí. A Lu vai deixar nos cards. Ele é muito... Tem um sabor muito bom assim do cogumelo, né? Aqui ficou devendo, mas eu não vou reclamar, gente. Porque com esse queijo aqui, com essa puxância... Hum. 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 Não dá pra reclamar, não. E agora vamos ver o mais recente aqui deles, que é o CBK. É um sanduíche de frango, queijo... Bacon, cebola crisp. O bacon tá bem bonito aqui. Mas sei lá. Mexei meio regulado aqui, hein? Não vai molho na parte de baixo. Beleza. E curiosamente, esse CBK é meio que uma imitação. Sem vergonha. Do CBO, do McDonald's, que tinha uma composição muito parecida. Frango, bacon e cebola. E também no nome, né? CBO. Colocando só sigla aqui. Colocaram o CBK por causa do BK, de Burger King. E o Burger King gosta muito de provocar, fazer bale com o McDonald's aí, né? Praticamente chupinharam, né? A montagem do McDonald's. Que não fizeram mais. O Burger King foi lá e fez o deles. Então, vamos ver como é que ficou do Burger King. Gente, isso aqui é bom, hein? O frango tá bem crocante. É um peito de frango aqui. Tá bem carnudão. Só que não tá seco. Tá com uma textura agradável. O bacon tá delicioso. Pena que não veio tanto, né? Mas o bacon aqui tá delicioso. E cebola crispy cumpriu bem aí. O sabor dela dá um amarguinho. Também crocância. Delícia mesmo. E quero saber a opinião de vocês aí. Falando, né? Que normalmente o sanduíche com frango costuma custar mais barato do que sanduíche com hambúrguer de carne, né? Só que aqui é um pedação de frango bem servido. E aí, vocês acham que tá valendo ou não, né? R$35,90 que eu falei pra vocês. Foi o preço que a gente pagou com batata e refrigerante refil, né? Então, vocês comentem aí se tá valendo ou não. Eu gostei dos três sanduíches novos. Eu achei que cada um tem uma proposta bem diferente, bem legal. E difícil de escolher qual que eu gostei mais, sabe? Eu acho que eu montaria, assim, pegaria esses três sanduíches e montaria o VLBK. VLBK, olha aí, Burger King. Aceita a sugestão. Colocando lá o hambúrguer do original, o queijo do veggie e o bacon do CBK. Eu acho que ia ser o sanduíche das galáxias, assim. Mas com um pouquinho mais de molho, né? Principalmente o CBK, ele tá muito gostoso, mas eu achei que um pouquinho mais de molho aí ia dar uma valorizada melhor no sanduíche. Mas se fosse pra pedir só um de novo, amor, qual que você pediria? O original. Você iria pedir o original? Sim. Eu acho que eu ia pedir o veggie, viu? Eu acho que eu ia pedir o veggie. Pô, aquele queijão lá tava da hora. Mas é isso aí. Vou ficar todo aguardando os comentários de vocês. O que vocês acharam desses hambúrgueres que chegaram aí recentemente no Burger King? Comente para nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se é essa a primeira vez que você tá por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! O hambúrguer, ele tem muito queijo. Muito, 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 muito queijo. Uma delícia de queijo. Não acaba esse queijo. Com chance infinita.